E aí, pessoal, tudo bem? Na Via Láctea, existem entre 100 e 400 bilhões de estrelas. E a pergunta que eu faço é a seguinte, será que existe alguma civilização orbitando essas estrelas? E se existirem, será que elas podem ser contatadas? Ou se elas atingiram o nosso mesmo nível tecnológico? E se é possível emitirem ondas eletromagnéticas por aí? Enfim, será que essa civilização é parecida conosco? Será que tem alguém, por exemplo, assistindo TV? Eu não posso responder isso, até porque essa é uma pergunta muito ampla. Ou seja, nós não temos informações necessárias para respondê-la. Mas, neste vídeo, eu quero pensar em uma forma de estimar isso. Ou seja, estimar quantas civilizações há na Via Láctea. E existe uma fórmula para isso. Eu não sei se você já ouviu falar, da chamada fórmula de Drake. Então, neste vídeo, nós vamos estudar esta equação e vamos colocar a nossa própria versão da equação de Drake. Ou seja, a fórmula vai ser um pouco diferente, mas tem a mesma lógica de pensamento. E, quem sabe, até em um futuro vídeo, eu não possa colocar a verdadeira fórmula de Drake. E essa fórmula vem de Frank Drake, que é um professor da Universidade da Califórnia de Santa Cruz. E ele foi o primeiro a pensar nessa estrutura. Por isso, a fórmula tem o seu nome. E essa equação, embora não seja tão fácil assim de aplicar, ela te leva a uma questão, que é quantas civilizações existem na galáxia? Bem, para começar, vamos pensar um pouco diferente do que o Frank pensou. Então, quantas estrelas novas surgem a cada ano? Eu vou chamar aqui de N o número de civilizações, que podem existir na Via Láctea. E, mais uma vez, lembre-se que podem existir várias civilizações aqui nessas estrelas. Talvez um planeta aqui que tenha água e, talvez, vida inteligente. Mas, de qualquer jeito, eles não podem ser contatados. Talvez não tenham tecnologia para enviar sinais. Enfim, eles não conseguem se comunicar de alguma forma com a gente, né? E, aqui, nós estamos falando de civilizações como a nossa. Ou seja, em algum nível, usando tecnologia parecida com a nossa. E é isso que eu quero dizer como detectável o que podem existir, né? Então, isso daqui vai ser igual... E aí, eu vou começar pelo nosso número de estrelas, ou seja, o número de estrelas no nosso Sistema Solar. E eu vou chamar isso de N asterisco. E nós dissemos que existem, mais ou menos, de 100 a 400 bilhões de estrelas no nosso Sistema Solar. Então, aqui, o número de estrelas. Lembrando que isso daqui é o símbolo de cardinalidade de um conjunto, ou seja, quantidade, é número. Então, o número de estrelas na galáxia. E, lembrando que existem entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas no nosso Sistema Solar. E nós não sabemos quantas são acessíveis e se são acessíveis. E o centro da galáxia é um grande borrão. Não sabemos o que tem do outro lado. Até porque nem vemos todas as estrelas lá no centro. Então, isso daqui é bem um chute, né? Nós temos entre 100 a 400 bilhões de estrelas. Agora, vamos supor que existam planetas em seu redor. Então, vamos multiplicar as estrelas pelos planetas. Então, pela frequência de possuir um planeta. Então, isso daqui vai ser as chances de terem planetas. Então, se isso daqui são 100 bilhões, vamos dar um chute, um palpite sobre isso aqui? Até porque todos os dias se descobrem coisas exuberantes no espaço. Então, talvez isso daqui seja um quarto da quantidade de estrelas. E aí, se eu estou dizendo que isso daqui é 100 bilhões dividido por 4, nós temos aproximadamente 25 bilhões de planetas. E isso não quer dizer que existam civilizações nesses planetas. Poderia ser, por exemplo, Júpiter, Netuno ou Mercúrio. Poderia até ter planetas capazes de sustentar uma vida, ou seja, um centro rochoso, água líquida por fora. É mais ou menos isso que pensamos que é necessário para a vida. Então, nós vamos multiplicar isso daqui pelo número de planetas bons. Ou seja, nós não sabemos exatamente se pode ter vida neles. Mas eles estão próximos das estrelas e não são nem tão quentes e nem tão frios. Ou seja, tem gravidade, água, não sabemos o que isso significa exatamente. Mas eu vou colocar aqui a média de planetas capazes de manter a vida. E, de novo, nós não temos a resposta para isso, nós não sabemos o número exato. Talvez seja 0,1% de qualquer sistema solar poder ter planetas que são capazes de manter vida. Ou seja, nós não temos a resposta exata para isso. Então, eu vou chutar aqui que talvez seja 0,1 mesmo. E aqui, as chances de terem planetas, de novo, nós não temos o número exato, talvez seja 1 quarto. Então, por ora, se nós quisermos saber o número de civilizações que podem existir na Via Láctea, nós pegamos o número de estrelas na galáxia, multiplicamos pelo número de chances de terem planetas e multiplicamos pela média de planetas capazes de manter a vida. Mas, de novo, não é porque você tem os ingredientes que, necessariamente, você vai ter essas civilizações. Ou seja, não significa que você vai ter a vida acontecendo nessas civilizações. Então, vamos multiplicar isso aqui pela porcentagem de ter vida. Então, aqui vai ser a chance de ter vida neles. Ok, pode ser que aconteça essas coisas aqui. E aí, vamos dizer que a chance de ter vida seja de 1 em 10. Ou seja, talvez 1 em cada 10 planetas possuem vida. Bem, para ser sincero, eu acho que esse número é até maior, né? porque a vida é tão forte e é gerada tão estranhamente que eu acho que vou até mudar esse número aqui e vou colocar 0,5. Então, vou colocar aqui 1 meio. Claro, eu estou assumindo que todas essas coisas aqui estão acontecendo. Talvez até alguns planetas já tiveram vida e, quem sabe, foi destruído por uma guerra nuclear, né? Ou seja, quem sabe algum planeta teve vida em algum ponto de sua história. Agora, essas civilizações podem ter vidas inteligentes. Por exemplo, se os dinossauros não tivessem sido atingidos por um asteroide, eles não teriam evoluído a ponto de poderem assistir TV, usar a internet, entre todas essas outras coisas. Ou seja, isso é uma circunstância anormal. Então, pensando nisso, vamos multiplicar isso pela chance de ter vida inteligente. Então, isso daqui vai ser vida inteligente. E, claro, eu vou chutar isso aqui em 1 sobre 10, né? Ou seja, provavelmente, um planeta a cada dez planetas possuem vidas inteligentes. E é importante você observar este ponto aqui quando nós falamos de vidas inteligentes. Nós temos todos estes exemplos aqui de vida, mas o que interessa para a gente é se tem vida inteligente no planeta. Isso porque nós acreditamos que somente vida inteligente é capaz de se comunicar com a gente. Ou seja, achar algum meio de se comunicar com a gente. Mas, claro, mesmo que se tenha vida inteligente, não necessariamente ela tenha a sofisticação tecnológica necessária para se comunicar com a gente. Ou seja, para usar ondas de rádio para comunicação ou qualquer outro meio de comunicação. Como, por exemplo, aqui, quando ainda não tínhamos sofisticação necessária para comunicarmos, né? Então, nós vamos multiplicar tudo isso daqui pela fração dos que usam a comunicação. E, aí, essa comunicação nos permite contatá-los. Então, isso daqui são os detectáveis. Então, isso daqui dará o número de civilizações detectáveis. Ou seja, civilizações com vida que se tornam detectáveis a nós. Mas, claro, essas civilizações podem até se destruir ou existir por um pequeno período de tempo. E, aí, nem dá tempo de a gente detectar nada. Então, por exemplo, se nós vemos uma estrela a 10.000 anos-luz, significa que esse sinal foi lançado há 10.000 anos atrás. Então, o que nós conhecemos desse sinal é a fração que está chegando agora para nós. E, aí, nós multiplicamos tudo isso pela média de vida de uma civilização. Então, L vai ser vida útil ao longo da vida da estrela. E eu vou dividir isso por T, que vai ser a média de vida da estrela. Então, aqui, o TS vai ser a média de vida da estrela. Mas, claro, aqui eu estou falando de média de vida de uma estrela. E eu vou pegar, por exemplo, uma supernova. Eu poderia até dizer a expectativa de vida média para o planeta ou qualquer outra coisa. Mas nós estamos assumindo que as nossas estrelas são as supernovas. Ou seja, você não terá a chance de vida na Terra para se desenvolver mais. Então, talvez isso aqui aconteça a cada 10.000 anos. E isso aqui acontece a cada 10 bilhões de anos. E, aí, se você multiplicar tudo isso daqui, você tem o número de civilizações detectáveis em nossa galáxia agora. E, claro, esse número nós vamos discutir futuramente com uma versão mais famosa da equação de Drake. Também eu vou falar mais um pouco desse pedaço aqui, porque eu acho que é um pouco confuso. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!